O que pensa que eu sou? Eu sou o brinquedo pra você Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que pensa merecer? Pensa que eu sou sua menina Não sou o brinquedo pra você Eu quero te possuir Quero você toda pra mim Eu quero te possuir Quero você toda pra mim O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou Me libera, não exista Vai viver um outro amor O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou Me libera, não exista Vai viver um outro amor Sacode, sacode, sacode Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que pensa merecer? Pensa que eu sou sua menina Não sou o brinquedo pra você Não sou o brinquedo pra você Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que pensa merecer? Pensa que eu sou sua menina Não sou o brinquedo pra você Eu quero te possuir Eu quero te possuir Quero você toda pra mim Eu quero te possuir Quero você toda pra mim O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou Me libera, não exista Vai viver um outro amor O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou Me libera, não exista Vai viver um outro amor Me libera, não exista Vai viver um outro amor Eu quero te possuir Quero você toda pra mim Eu quero te possuir Quero você toda pra mim O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou Me libera, não exista Vai viver um outro amor O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou Me libera, não exista Vai viver um outro amor Me libera, não exista Vai viver um outro amor Socorre, socorre, socorre Oi amor da minha vida Você sabe que você é a única mulher Que eu amo, né? Descobri tudo seu safado Mentiroso Sem vergonha, descarado Mentiroso Diz que me amava e me traiu o tempo todo Acabou com a minha vida Me deixando sem saída Mentiroso Ainda sou aquele que você imaginava Ainda sou aquele que você sempre sonhava Sempre te amei Nunca te traí Olha meu amor Pra que que eu vou mentir? Se eu te magoei Feri teus sentimentos Pode acreditar Foi coisa de momento Nunca te amei Nunca te enganei Mentiroso 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 Seu cachorro vira lata Mentiroso Mentiroso Confiei demais Só fiz papel de bomba Vou sair da sua vida Nunca mais quero te ver Seu mentiroso Sacode Sacode, sacode, sacode Eu nunca vi um homem mentiroso Se eu te magoei Feri teus sentimentos Pode acreditar Foi coisa de momento Mentiroso Nunca te enganei Não faz isso comigo A vida sem você Pra mim não faz sentido Mentiroso Sem vergonha Descarado Mentiroso Mentiroso Diz que me amava e me traiu O tempo todo Acabou com a minha vida Me deixando sem saída Mentiroso 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 Seu cachorro vira lata Mentiroso Mentiroso Confiei demais Só fiz papel de bomba Vou sair da sua vida Nunca mais quero te ver Seu mentiroso Mentiroso Como eu te quero amor Sei que eu te quero amor Desde que te conheci Eu vivo tão feliz Ai como eu queria nesse instante Te abraçar E mil canções em teu ouvido cantar A todo instante muitas rosas te dá Acho que sou apaixonado Você é como a fé que guia minha vida Se você é minha canção não existe melodia Você me faz falta de noite e de dia Sem tua inspiração não existe poesia Como eu te quero amor Como eu te quero amor Baby te quero amor Desde que te conheci Eu vivo tão feliz Como eu te quero amor Sei que eu te quero amor Desde que te conheci Eu vivo tão feliz Você é quem me faz sonhar As estrelas brilhar Como eu te quero Baby Você é quem me faz chegar Na minha vida é vital Sentir não respiro Baby Você é como a fé que guia minha vida Se você é minha canção não existe melodia Você me faz falta de noite e de dia Sem tua inspiração não existe poesia Como eu te quero amor Baby te quero amor Desde que te conheci Eu vivo tão feliz Como eu te quero amor Sei que eu te quero amor Desde que te conheci Eu vivo tão feliz Sacode, 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 sacode Ei, paixão Você é quem me faz sonhar As estrelas brilhar Como eu te quero Baby Você é quem me faz chegar Na minha vida é vital Sentir não respiro Sentir não respiro Baby Você é como a fé que guia minha vida Se você é minha canção não existe melodia Você me faz falta de noite e de dia Sei que com inspiração não existe poesia Como eu te quero amor Baby te quero amor Desde que te conheci Eu vivo tão feliz Eu vivo tão feliz Como eu te quero amor Sei que eu te quero amor Desde que te conheci Eu vivo tão feliz Como eu te quero amor Não desista Assim de mim Sacode, sacode, sacode Sei que dei motivos que te fiz sofrer Sei que você tá tentando me esquecer Falou pras amigas que vai me evitar Que ainda me ama mas não quer voltar Eu nunca pensei que fosse pra valer Quando me entreguei queria só prazer Uma aventura apenas diversão Só olhei pra mim e percebi você Pode ter certeza se você voltar Toda mão do mundo eu tenho pra te dar Não desista assim de mim Eu te amo Não vou te entregar Não vou te entregar O meu coração Não era amor Foi apenas atração Não vou te entregar O meu coração Não era amor Foi apenas atração Sei que dei motivos que te fiz sofrer Sei que você tá tentando me esquecer Falou pras amigas que vai me evitar Que ainda me ama mas não quer voltar Eu nunca pensei que fosse pra valer Quando me entreguei queria só prazer Uma aventura apenas diversão Só olhei pra mim e percebi você Pode ter certeza se você voltar Toda mão do mundo eu tenho pra te dar Toda mão do mundo eu tenho pra te dar Não desista assim de mim Eu te amo Não vou te entregar O meu coração Não era amor Foi apenas atração Não vou te entregar Não vou te entregar O meu coração Não era amor Foi apenas atração Sacode, 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 sacode Eu nunca pensei que fosse pra valer Quando me entreguei Quando me entreguei queria só prazer Uma aventura apenas diversão Só olhei pra mim e percebi você Pode ter certeza se você voltar Toda mão do mundo eu tenho pra te dar Não desista assim de mim Eu te amo Não vou te entregar Não vou te entregar O meu coração Não era amor Foi apenas atração Não vou te entregar O meu coração Não era amor Foi apenas atração Pode ter certeza se você voltar Toda mão do mundo eu tenho pra te dar Não desista assim de mim Eu te amo Não vou te entregar O meu coração Não era amor Foi apenas atração Não vou te entregar O meu coração Não era amor Foi apenas atração Eu te amo 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 Você me você Eu te amo 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 de balança essa é a banda Quando essa banda passa, todo mundo dança Todo mundo dança, multidão arrasta Quando ela passa, todo mundo dança Todo mundo dança, levanta a massa Quando ela passa, todo mundo dança Todo mundo dança, levanta a massa Quando ela passa, todo mundo dança Todo mundo dança, levanta a massa Vim nessa balada, nessa levada Entrando a parada que sacode a mulherada Vim nessa balada, nessa levada Essa é a parada que sacode a mulherada Vim nessa balada, nessa levada Essa é a parada que sacode a mulherada Vim nessa balada, nessa levada Essa é a banda que sacode Essa é a banda que balança Essa é a banda que amassa Essa é a banda que balança Essa é a banda que levanta Levanta o copo aí, quem for piriqueteiro Levanta o copo aí, quem quer rasgar dinheiro Essa é a banda que balança Essa é a banda que amassa Essa é a banda que balança Essa é a banda, que não é banda Sacode, sacode, sacode A saudade fez te procurar Te deixei, mas me arrependo Amor igual ao teu Nunca mais eu encontrei Arrependido hoje aqui estou Não consigo te esquecer Amor igual ao teu Sei que não vou receber Se me ama porque me deixou Porque jogo fora os momentos felizes Você pode até jurar Pode até mudar E você não acredito Se me ama porque me deixou Pra viver com outra pra chorar de saudade Nada vai me convencer Vou te amar demais Esqueci da minha vida Te amei demais Mas não volto atrás É inútil, não insista Está difícil sem o teu amor A saudade dói demais Não, não dá pra viver Sem o calor dos teus braços Quantas vezes Quantas vezes eu te fiz chorar Ignorei os teus sentimentos Se me ama porque me deixou Sei que te fiz sofrer Se me ama porque me deixou Se me ama porque me deixou Pra viver com outra pra chorar de saudade Nada vai me deixou Vou te amar demais Esqueci da minha vida Te amei demais Mas não volto atrás É inútil, não insista O que importa é te amar Mesmo tendo sofrido Esquece tudo e fica comigo Se eu não tenho palavras Sinto meu coração Acelerado de amor Fugindo da solidão Não esqueça Quem tanto te amou Vou lutar Pra reconquistar seu amor Porque me traiu Da fé da vida Me deixou completamente Num peco sem saída Agora já é tarde Agora já é tarde Pra me convencer Encontrei um amor Bem melhor que você Sacode, 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 sacode Se eu não tenho amor Que importa é te amar Mesmo tendo sofrido Esquece tudo e fica comigo Já não tenho palavras Já não tenho palavras Me deixou completamente Encontrei um amor Encontrei um amor Eu procurei Nesse planeta Mas não encontrei Um matemático Um matemático para calcular Quantas batidas Me beijando Me deixou Você como amigo Mas meu sonho Por uma grande Por uma grande amiga Longe de mim Longe de mim Longe de mim Longe de mim estar Longe de mim Já não sei Seu amigo Seu amigo Não dá mais Já não sei O que fazer Com a minha vida Não tenho culpa Mas aconteceu De me apaixonar Por uma grande amiga Lágrimas dos olhos Ele disse adeus Lágrimas dos olhos Tudo se perdeu Lágrimas dos olhos Ele disse adeus Lágrimas dos olhos Tudo se perdeu Por uma cena de ciúmes Nada a mais Ele partiu Se foi Se quer Olhou pra trás Me deixou Sozinha Com a Lágrimas De amor Coração Ferido Foi tudo O que restou Por um minuto Eu pensei Que era um sonho A solidão Tomou conta de mim Sem teu amor Fico andando na cama É tão difícil Aceitar até o fim Sinto muito amor Agora é tarde demais Você me perdeu Não dá pra voltar atrás Se veio ao lado Do teu ex Foi demais pra mim Eu te avisei Mas você não quis me ouvir Lágrimas dos olhos Ele disse adeus Lágrimas dos olhos Tudo se perdeu Lágrimas dos olhos Ele disse adeus Lágrimas dos olhos Tudo se perdeu Sacode, sacode, sacode Por uma cena de ciúmes Nada a mais Ele partiu Se foi Se quer Olhou pra trás Me deixou Sozinha Com uma crema De amor Coração Ele disse adeus Lágrimas dos olhos Ele disse adeus Lágrimas dos olhos Tudo se perdeu Tudo se perdeu Lágrimas dos olhos Lágrimas dos olhos de desejo, sem o meu amor, a minha boca sente sede, não tem dois beijos, sem o meu calor, meu corpo sente frio, morre de desejo, ai amor, 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 esquece o que passou, fica do meu lado, amor, 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 você também me quer, quem faz tudo errado, amor, 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 seu brigo é por amor, tento de te perder, amor, 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 sou capaz de dar a minha vida por você, sacode, 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 sacode. Quando a gente briga é sempre assim, um pra cada lado, mas essa distância é tão ruim, É ponto cruzado, eu te peço para me esquecer, você diz que não quer mais me ver, ligo e você não tá nem aí, fica de pirraça, quando eu saio quer me proibir, Não entendo nada, a gente precisa conversar, desse jeito não dá pra ficar Sem o teu amor, a minha boca sente sede, não tem dois beijos, sem o teu calor, meu corpo sente frio, morre de desejo, morre de desejo, sem o teu calor, meu corpo sente frio, morre de desejo, ai amor, 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 esquece o que passou, fica do meu lado, amor, 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 Se eu brigo é por amor, medo de te perder, amor, 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 sou capaz de dar a minha vida por você, Só quero que tu pare de me ligar toda hora, senão não vou embora, Se não, 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 não vou embora, Gabra safado, me diz que tu tá fazendo, eu tô bebendo mulher, com meus amigos mulher, Tu tá mentindo, me diz que tu tá fazendo, eu tô comendo mulher, já tô chegando mulher, A semana inteira tu me chama de amor, final de semana a paixão se acabou, eu fico presa em casa, Porque não me deu valor, você me deu valor, você vacilou, você vacilou, você vacilou, Você me perdeu porque não me deu valor Você vacilou, você vazou Você me perdeu porque não me deu valor Só quero que tu pare de me ligar toda hora Se não, não vou embora, se não, não vou embora Só quero que tu pare de me chamar toda hora Se não, não vou embora, se não, não vou embora Cabra safado me diz que tu tá fazendo Eu tô bebendo mulher com meus amigos mulher Tu tá mentindo me diz que tu tá fazendo Eu tô comendo mulher, já tô chegando mulher A semana inteira tu me chama de amor Final de semana a paixão se acabou Eu fico desde casa porque não me deu valor Você me perdeu, você vazou Você vacilou, você vazou Você me perdeu porque não me deu valor Você vacilou, você vazou Você me perdeu porque não me deu valor Você vacilou, você vazou Você me perdeu porque não me deu valor Você vacilou, você vazou Você me perdeu porque não me deu valor Você vacilou, você vazou Você me perdeu porque não me deu valor Você vacilou, você vazou Você me perdeu porque não me deu valor Toda boa É toda boa Corpo de sereia não tem saldo É toda boa É toda boa É toda boa Perna, coxa, bunda, tronco Ela é toda boa Sacode, sacode, sacode Eita, mulher boa Vamos continuar Já viu violão, manda, desce, olha pra ela Quem é ela? Ela é aquela Que passa, faz o trânsito normal engarrafar Aí é só a buzina e o povo a gritar Já viu violão, manda, desce, olha pra ela Quem é ela? Ela é aquela Que passa, faz o trânsito normal engarrafar Aí é só a buzina e o povo a gritar Ela é toda boa É toda boa Corpo de sereia não tem saldo É toda boa É toda boa É toda boa Perna, coxa, bunda, tronco Ela é toda boa É toda boa É toda boa Corpo de sereia não tem saldo É toda boa É toda boa É toda boa Perna, coxa, bunda, tronco Ela é toda boa Eita, mulher boa Já vi o violão dando essa, olha pra ela Quem é ela? Ela é aquela Que passa, faz um trânsito normal engarrafar Aí é só a buzina e o povo a gritar Já vi o violão dando essa, olha pra ela Quem é ela? Ela é aquela Que passa, faz um trânsito normal engarrafar Aí é só a buzina e o povo a gritar Ela é toda boa, é toda boa Corpo de sereia não tem sada, é toda boa É toda boa, é toda boa Perna, coxa, bunda, tronco, ela é toda boa Já vi o violão dando essa, olha pra ela Quem é ela? Ela é aquela Que passa, faz um trânsito normal engarrafar Aí é só a buzina e o povo a gritar Já vi o violão dando essa, olha pra ela Quem é ela? Ela é aquela Que passa, faz um trânsito normal engarrafar Aí é só a buzina e o povo a gritar Ela é toda boa, é toda boa Corpo de sereia não tem sada, é toda boa É toda boa, é toda boa Perna, coxa, bunda, tronco, ela é toda boa É toda boa, é toda boa Corpo de sereia não tem sada, é toda boa É toda boa, é toda boa Perna, coxa, bunda, tronco, ela é toda boa Sacode, sacode, sacode Eita, tô atrás da tampa da minha panela Vamos embora Embala, embala, requebra rimeleiro Se eu pago qualquer preço Eu quero é dançar Dançar nesse suíco Hoje eu vou tomar cerveja Pop, tá, pop, tá, vira mesa Se alguém me incomoda Rebala, requebra esse teu corpo suado Menino apaixonado Eu quero é não te amar De uma sem compromisso Sem vergonha desse jeito Vou encontrar um jeito de te fazer delirar Sentir o meu perfume no rostinho dela Eu acho que encontrei a tampa da minha panela Beijou a minha boca Molha de fé Ela disse que encontrou a tampa da panela dela Sentir o meu perfume no rostinho dela Eu acho que encontrei a tampa da minha panela Beijou a minha boca Molha de fé Ela disse que encontrou a tampa da panela dela Embala, embala, não é quebra remeneiro Se eu pago qualquer preço, eu quero é dançar Dançar nesse swing, hoje eu vou tomar cerveja Vira a mesa, se alguém incomoda, retola Requeira esse teu corpo suado Menino apaixonado, querendo te amar Se eu maço em compromisso, sem vergonha, desse jeito Vou encontrar um jeito de te fazer delirar Sentir o meu pé fúbido, rostinho dela Eu acho que encontrei a tampa da minha panela Beijou a minha boca, molha de fé Ela disse que encontrou a tampa da panela dela Sentir o meu pé fúbido, rostinho dela Eu acho que encontrei a tampa da minha panela Beijou a minha boca, molha de fé Ela disse que encontrou a tampa da panela dela Sentir o meu pé fúbido, rostinho dela Eu acho que encontrei a tampa da minha panela Beijou a minha boca, molha de fé Ela disse que encontrou a tampa da panela dela Sentir o meu pé fúbido, rostinho dela Eu acho que encontrei a tampa da minha panela Beijou a minha boca, molha de fé Ela disse que encontrou a tampa da panela dela Sacode, 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 sacode Sim, ó E aí E aí E aí E aí E aí